Música 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 Que show meu! Que ferruta! Tem 3! Música 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 Que as pessoas ganham né? Nosso Música 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 Você é bonito hein? Música 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 E aí, pessoal, mais um dia aqui em Maricá. Olha aí, hoje o time tá quase completo, hein, gente? Olha aí, ó. Jorginho, Felipe, Gamazinho, Vanderlei e tal. O time quase completo. Mais um pouquinho a gente completava o time. Só agradecer essas feras aqui com a gente. Vamos lá, vamos atrás do peixe. E se Deus quiser, a gente vai pegar um peixinho legal pra fazer aqui na beira da lagoa, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto. Deixa o like, inscreva-se no canal. Na confiança, vai ter peixe, hein? Vai ter peixe, galera. Tem que vir um peixe, não tem, Jorge? Não tem que vir um peixe? Aí, pessoal, vamos lá, ó. Atrás do peixe. Rapaz, aí. Olha aí, pessoal. Essa é show, hein? Vai pro cozido, não vai? Essa já tá no... Essa vai. Já tá indo quase pra panela, né? Isso, isso aí. Essa vai, essa vai, galera. Meu garoto, fala, fala, fala pra rapaziada. Aí, ó. Peguei o grupo. Tem quantos, meu amigo? Rapaz, vou abrir que tem isopor. Vamos lá, vamos lá. Não vamos correr risco, não. Tá vendo como é que o isopor é bom? Mas eu acho que tem seis, hein? Ó, tem uma aqui em cima. Olhando rápido assim, parece que tinha seis. É por isso que eu gosto de isopor. Uma pequena vai, né? Uma pequena vai pra vida. Acho que tem seis, sete. Sete, né? Seis, seis fica e uma volta. E uma volta. Isso aí. Oh, parabéns, meu irmão. Parabéns. Você gosta desse pontinho aqui? Não gosta? Aí, pessoal. Já é a terceira vez que ele pega o cardume aqui, ó. Eu tô manjando ele. Não gosta. Ele gosta, ele gosta. Tô vendo o gestor mais na frente, mas não dá pra chegar lá, né? Mas no meio tem, tá vendo, ganho lá? Tem, tem. Depois do nosso almoço, a gente dá uma ida no meio. Ó. Deu uma? Deu um batidinho? Só se for a pedra que eu enganei. Oi? É, é, é. É, mas tá... Aí, ganho. Aí, parceiro. Aí, que rosada bonita, cara. Mostra pra galera. Aí. Show, meu parceiro. Veio, veio, veio. Jorginho, Jorginho. Você quer a tainha, né? Você quer a tainha com essa atarrafada ou você quer a tainha? E eu li azei? Rapaz, rapaz, que isso aqui, Jorginho. Aí, mais umazinha aí. Mais uma bonita, hein, Jorginho. Rapaz, rapaz, aí. Tá no saco, galera. Não tá vindo? Não apareceu a tainha ainda. Não, vai aparecer. Estamos começando, né, Jorginho? É. Começando agora os trabalhos. Isso aí, meu garoto. Olha lá dentro, viu? Bonito. Ih, rapaz. Cadê? Chega brilhado dentro dela, ó. Ih, vi. Aqui, aqui. Cadê? Olha ela ali. Ali. Que show. É, meu irmão. Olha lá. Cadê? Aí. Bonito, hein? Também tem. Vem, vem, seu Vander. Mostra aí, Jorginho. Como eu vou lá mostrar de... Show, show, meu parceiro. Mostra aqui do seu Vanderlei. E aí, seu Vanderlei? É, aí, ó. Olha o peixe aí. Olha o peixe aí, ó. É, nosso assado já. Ih, não. Hoje vai ser ensopado. Hoje vai ser ensopado, galera. Hoje é a sopa rosada ensopadinha. Aí, que delícia. Aí, ó. Deixa eu ver pra galera. Aí, ó. Opa, calma. Show, meu parceiro. Aí, pessoal. Primeira tainha do dia, pessoal. Quem queria peixe ensopado tainha? Era quem queria? Tinha alguém aí que quer tainha, né? Vai ter que botar ela no... No saco, né? No saco, é. Bota ali no saco de Jorginho. Não, tem um saco aqui dele. Ele botou aqui. Deu de maluco. Não, é. Tá tentando. Ó, cuidado com a tarrafa. Eu vou arrumar pro cabelo. Ô, Gano. Gano, sua tarrafa tá onde? Tá aqui, ó. Tá aqui. Descute, Gael. Cuidado pra não pisar em cima. Mostra pra galera, Gano. Aí, ó. Aí, pessoal. Começamos. Olha aí, pessoal. Olha aí. Aqui. Hoje eu tô andando de bicicleta dentro d'água. Óculos. O de pesca não chegou ainda. O de pesca não chegou ainda. O de pesca botou um óculos, ó. Pra ver o peixe melhor. Polarizado. Só que esse quem conhece, sabe que é de bike. Como eu não tô usando a bike. Não, mas vai ajudar. Vai ajudar. A ideia é ajudar, né, Gano? Uma ajuda dá pra ver. Vai ajudar, agora pra pegar o peixe. Jorginho, tá aqui, hein? Tá no visual, meu parceiro. Aí, Jorginho. Vai! Foi embora, não, né? Viu, Mazinho? Viu, Mazinho? Você tava falando lá. Eu rio pro outro rir melhor, Mazinho. Primo, tô rindo aí, primo. Porque isso aqui eu tô vacinado aqui. Aqui é bravo. Aí, pessoal. Mazinho acertou aqui. Acertou duas, galera. Duas. Calma aí, primo. Tô chegando. Meu Deus, quase. Quase que eu caio de novo. Cadê, primo? Cadê, primo? Ih, primo. Que show. Dá a mão aqui, primo. Pra ajudar o primo. Você tá firme aí, né? Firme. Tá. Aí, pessoal. Vai não. Que show, meu. Ih, tem outra. Tem três. Tem três. Tem três. Gan, gan. Tenta, Zan. Não, não, deixa ele tentar lá. Eu vou te ajudar, primo. Tem três, primo. Primo, devagarzinho. Pessoal, meu primo acertou três. Meu primo não dorme não, galera. Ele tava falando lá atrás da burra. Ninguém tira o dedo. Devagarzinho, primo. E Beto ainda profetizou ainda, hein? Calma que eles chegaram e nós vamos sentar umas três tainhas. Primo, você vai soltando que eu vou puxando aqui. Isso, isso aí, isso aí. Ó, ó. Passa com a tarrafa assim, primo. Ó, por cima da pedra bem devagar. Aqui, ó. Eu tô com ela aqui, ó. Isso aí, devagarzinho. Pô, Felipe, com todo o cuidado, meu tornozelo ainda... Pô, deu aquela raspada. Olha lá. É. Show, meu primo. Show. Ô, primo, você vai tirar essa? Não, primo. Vai deixar embolada? Pô, já tá na mão, tira, primo. Melhor. Felipe tá chegando. Felipe, vem devagarzinho, Felipe, por favor. Mas levantando o menos possível. Tá soltando. Tá solta já. Aqui, uma aqui, uma avião aqui. Aí. Aí. O que é que é que é? Primo, a tarrafa aqui já tá. Tá soltando. Aí, galera. Vou passar pra Felipe aqui. Vou ajudar Marzinho aqui a atirar. Tem um antilábio também. 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 Calma aí, calma aí. Eu vou te ajudar. Ó, essa aqui eu já vou segurar, ó. Já tá na mão. Ó, tem outra, hein? Não vamos perder outra. Aqui, aqui, a outra aqui. Aqui, Filipe. Aqui, essa é maior. Aqui, onde ela entrou? Nossa. Aqui, onde ela entrou? Ó, o tamanho. Entrou dentro aqui. Que isso, olha aqui. Olha, Jorge. Olha. Seu Vanderlei? Essa é bonita, hein? Olha aí, que cabeção. Rapaz. É, meu primo. Não é minha não, hein, galera. Aqui, ó. É esse garotão aqui, ó. Aê, barzinho. Primo, não tem mais não? Às vezes a gente pensa que não tem mais. Eu tô batilado pela mão. Não, não tem mais não. Não, não tem mais não. Não, não tem mais não. Vai deixar pra gente não? Vamos botar no céu. Rapaz. Se eu deixar você... Não, deixa pra deixar. Pedro falou que eu não preciso pescar mais não. Eu travo essa aqui e essa aqui, ó. Pô, essa aqui tá bonita, hein? E foi bonita, né, a... Aquela. E o primão? O primão... O primão não dorme. O primão não dorme. Tá no saco, meu primo. Tá no saco, as trenhas. Olha lá. Ô, que beleza. Aí, mostra, Felipe. Mostra, Felipe. Rapaz. Aí, pessoal. É, Mazinho. Rebentou. Tá no saco, galera. Aí, pessoal. Depois de pegar três tainhas desse tamanho, meu primo liberou essa aqui pra soltar pra vida. Vai crescer muito, vai dar muita alegria pra gente ainda, ó. Olha lá, ó. ah, aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Show, 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 show! Aeê, meu amigo. Tem que vir um... Que show! Que show! Parabéns, meu amigo! Aqui é o Yannan Schlapper, né? Ah, rapaz, ali! Olha o tamanho! Meu amigo! Pô, mas a atarrafada também foi. Do jeito, né, não? Aí, pessoal, que bonita! Pela essa, tá entre a maior do dia, hein? Aí, pessoal, hoje, nosso peixe pra nossa receita. Pegamos aqui oito tilápias de bom tamanho e três tainhas. Então, a gente vai fazer hoje a ideia ensopado, tainha e tilápia com aipim. E aí, Felipe, o que você me diz? Show de bola! Vai ficar show, não vai? Ih, maravilha! Aí, pessoal, três tainhas. Só criança criada. Três tainhas, oito tilápias de bom tamanho e só alegria. Agora, pra limpeza. Agora é limpar e... Começar o trabalho. Valeu, galera. Saborear o negócio. Tamo junto, tamo junto. Oi, rapaziada. Jorginho e Gantam estão querendo voltar pra água. Felipe vai voltar com eles, ó. Tô juntinho. Valeu, tamo junto. Aí, pessoal, dessa vez não teve jeito, não. Dessa vez não teve como. A chuva pegou a gente. Já umas três que a gente consegue fazer o peixe antes da chuva, mas hoje não teve jeito. Meu amigo Vanderlei, a chuva veio. Veio, mas nós estamos firmes. Não atrapalha, não atrapalha? Não atrapalha nada. Aí, pessoal, ó. O Vanderlei já preparou o peixe, ó. Aqui no jeito, só a gente dar uma lavada e já começar a preparar a nossa receita. E aqui, ó. Mazinho já fez o fogo. Eu ajudei ele a fazer a matapaz aqui, né? Botamos uma lona aqui no improviso. E ficou bom demais. Aí, lixeira do nosso lado, ó. Pra botar nosso lixo. E aqui, ó. Gant trouxe, ó. Gant trouxe a lona. E aí? O primão já fez o fogo. Olha o fogo aí, ó. E aí, primão? Vai rolar o peixe? O cozido? Na chuva? Ah, nem vai sobrar, não vai sobrar nada. Aí, olha o fogo aí, galera. Mesmo com chuva, não tem essa não. O fogo tá aí, ó. Já já vai ter um peixinho aí, galera, pra gente. Olha lá, panela de barro já ali. A gente já fez aquele trabalho que tem que fazer com a panela de barro. É, aí, ó. Panela de barro já no jeito. A gente vai começar a montar a nossa receita. Daqui a pouco tem peixe. Valeu! Pessoal, a gente tá aqui finalizando, ó. No jeito, mais cinco minutos. Aí, a gente chamamos os pescadores, né, ó. Hoje vai rolar até um arroz, ó. Arroz branquinho, ó. Aí, chamamos os pescadores. Aí, o primeiro a chegar perto da gente, eu vou mostrar a vocês quem foi. O que você arrumou, meu pai? Fala, fala. Eu vou na chuva. Eu vou na chuva pra falar com você. Viu assim, ó. Papai Noel chegou. Viu, meu filho, o pessoal vê. Olha aí, galera. Olha como esse amigo veio. Olha aí. Olha a primeira que tem de barra. Caramba, meu irmão. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns, né, Gun? O ovo já. Gun? Jorginho? Jorginho? Oi, Jorginho? 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 Fala aqui com o pessoal. Você é um guerreiro. Eu vou na chuva pra falar contigo. Você é um guerreiro. Tô aqui. Tô na área. Não desiste, não. Olha lá. E vem o outro guerreiro lá, o Felipe, ó. Felipe, vem embora, rapaz. Vem almoçar, cara. Resgata ele. Resgata Felipe. Vem almoçar, Felipe. Valeu, galera. É isso aí, galera. Amizade. Está aqui, água está aqui. Tudo certo, ó. Daqui a pouco a gente está comendo peixinho. Show. Olha. Arrozinho, arrozinho. E a fumaça. E a fumaça. É pra falar? Não dá pra falar. Não dá pra falar. Não dá pra falar demais, né? Sim, mano. Muito bom. Tu viu esse caminho, né? Aquele taldinho aí, ó. Tô, vamos lá. Eu tô tentando, 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 eu tô tentando pegar ele. Não, eu tava pensando também, cara. Hã? O taldinho aqui, ó. O taldinho tá com a cara muito boa. Ó. Vai. Galera, agora nós vamos, ó. Melhor momento. É a melhor hora. Obrigado pela ajuda. A gente... É, o fogo fez chorar, ó galera. E a gente, ó, banana, né? O fogo conseguiu esquentar a panela de barra, a gente sabe que é difícil, então, agradeço o meu amigo Vanderlei, meu amigo Mazinho e os três pescadores tiraram onda, né? Jorginho, Gã e Felipe tiraram onda, os caras pegaram o peixe hoje, hein? Pegaram o peixe, hein? Tamo junto, tamo junto. Aquele peixinho maravilhoso, né, Gã? Rapaz, que delícia. Foi bom demais, não foi? Foi. Vou fazer isso aí em casa, hein? Foi bom demais. Tilápia, tainha, coaipim. Coaipim. Muitos anos de vida, muita saúde, muita sabedoria pra lidar aí com o Gelo. Grazinha, feliz aniversário. Tá? Muito obrigado pelo apoio e carinho pro nosso canal. Tamo junto, hein? E qualquer hora vamos pescar, hein? Vamos pescar aqui, vem pra Lagoa. Prazer, uma cara. Um abração, tamo junto. Chegou aquela hora, hora do salve, hora que a gente agradece aí pro pessoal ter apoiado, tem comentado os vídeos, dando aquele apoio de sempre. Então a gente fica sempre muito feliz e vamos agradecer. Daniel Oliveira, do Recife, Luiz Carlos Borges, Luan Freitas de Tanguá. Luan, tamo junto, hein? Vamos marcar a pescaria aí no Rio em Tanguá, hein, meu parceiro? Suzana Santos, Eliana Salles, Leonil do Firmino e Alex Conceição. Alex tem um filho lá, Isaac, o irmão, a esposa, a família maravilhosa. Alex, tamo junto. Alex e Mazin. Meu vizinho lá. Meu vizinho. É, vizinho de Mazin. A gente anda no mesmo ônibus. Isso, Alex é parceirão nosso, é vizinho lá, mora no bairro colado lá com o nosso. Alex, tamo junto, hein? Muito obrigado pelo apoio, carinho. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Valeu! Vitão, quero você aqui na lagoa, Vitão. Vitão, filho de Mazinho, quero você aqui na lagoa com a gente jogando tarrafa. Galera, Vitão já tá jogando tarrafa, hein? Vamos pegar a tilápia, Vitão. Tamo junto, galera. Um abraço. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Valeu!